Música Tamo junto galera, olha nós aí mais uma vez Novela pra macho Aquele oferecimento do mijo de égua Vamos lá pra mais uma Mais um giro aí de três entregas Não vou conseguir pegar o celular, a Sabia Já era Vamos lá pra um giro de três entregas hoje Pro tio Morrison's Tio Morrison's tá apertado cara Tio Morrison's tá daquele modelo Tio Morrison's tá Sem ninguém pra O pessoal mandou essa aqui hoje Foot shortage Que vai ter risco de ter redução Da A corrente né Vamos falar assim, corrente de entregas Que vai nos supermercados Dizem que começa a faltar Começando a faltar Um pouco de coisa Comida no caso né Pela falta de motorista No caso aqui mesmo Aqui ainda falo O ônus tá bem maior né 65 mil Falta de 65 mil motoristas Aqui né Mas a associação lá Ela mandou Ela mandou lá uma Um relatório lá Que eles mandam pra gente o tempo todo Uma notícia Já tava chegando A quase 80 mil já 80 mil motoristas Tão faltando no país Foda Hoje vamos de Crowborough Crowborough Que é aqui Depois vamos pra Eastburn Depois vamos pra Seaford Seaford é lá onde eu dei uma pancada No para-choque lá Entrando lá dentro Aquela manobra ao contrário Lá Lugar ruim do caralho Eastburn é de boa O pate é grande né Não tem que Esse aqui eu já fiz ele Mas eu não lembro Ele tá bem aqui Eu fiz ele uma vez só Mas eu não tô lembrado não O pessoal perguntou Ah cara você tá sumindo Você sumiu aí dos canais do vídeo E tudo Eu já tinha feito aí outros vídeos aí pra trás Aí eu tô Desanimado né Eu tô Digamos que era uma das minhas prioridades Agora já não é mais Então assim Sei lá tem tanta outra coisa pra pensar aí né Cabeça eu cachei o tempo todo né Um monte de problema Ainda mais que esses caminhões Parece que se arrumou Não é um casamento né Cinco, seis casamentos Se arruma né Um dia é uma coisa Um dia é outra Um dia é cliente Um dia é pneu Outro dia é isso Outro dia é aquilo Outro dia é É foda Foda Daria até pra mim filmar um monte de coisa legal né Até mesmo com a mecânica lá Daria pra fazer um Sei lá Uns relatórios legais aí né Filmar lá e tudo né Fazer uma parte da manutenção e tudo Mas não tô com a cabeça pra cima não Deixa eu ver aqui Não sei se tem que entrar antes do poço Fire Station Acho que é aqui né É aqui ó Posso errar aqui não Serrar aqui Vou escambar lá pra cima Lá e tô fudido Ainda tem um trelo lá dentro ainda Muito bom né Ah é duas Bey Beleza Acho que ia ter que trocar Trocar não tem como Porque eu tô com três entregas Não tem como eu trocar né Vamos lá então Vamos lá tocar a campainha Esperar a vanzinha sair de lá de dentro Beleza Tchau Amém. A beizinha da direita lá. Beleza. 100%. Só esperar e correr para o próximo. Será que só tem... É três pallets aqui, um no outro que eu vou, no segundo no caso. E vinte lá no último. Ou seja, duas entregas para descarregar duas merrecas. Fazer o quê, né? Entendi, foi nada aqui agora. Isso aqui era para ser três, só tinha um. Do outro que era para ser um, tem um monte. Não é muito claro não. Vamos lá. Trinta graus já. Tchau. 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 Banda a situação. Bom, vamos lá. Chegamos para mais um aqui. A entrada é aqui, né? É aqui mesmo. A hand-hover ali é por 30 pau. Bonito. Isso que é bom. A pátia é grande, né? Outra aqui é ruim. Outra aqui. Obrigado.